Música Olá amados, a parte é Jesus, aqui é o irmão Renato Trazendo pra vocês aqui o unboxing da Edição Reloiola Algo que foi feito aqui no site, foi feito na feira da Unesp E aí foi para o site também a promoção E aí nós aproveitamos e trazemos algumas obras aqui pra apresentar pra vocês Mostrar pra vocês aqui algumas obras que chegaram Antes de abrir essa caixinha aqui, abrir com vocês Dá aquele like, curtir no canal Se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso projeto Ajuda a gente a alavancar também os grupos que você faz parte No Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp E se inscreva, aciona também o sininho das notificações Você vai apertar o sininho e vai abrir aquelas três abas A primeira opção toda você aperta pra não perder nenhum conteúdo no nosso canal E lembrando do nosso grupo que também está ativado lá no WhatsApp Quem quiser fazer parte, não é grupo de debate É um grupo de informações, lançamentos, promoções que estão chegando no mercado Troca e venda Quem tiver interesse de adquirir obras teológicas É só fazer parte lá Renato, como eu faço parte? É só mandar seu nome e seu contato para o e-mail que aparecer aqui na tela SantosRSB2004.com Vamos lá Eu já até tenho um talho aqui no adesivo Pra facilitar, ficar mais rápido aqui a abertura Aqui, ó São seis obras que chegaram Eu tive que adquirir uma obra aqui praticamente Porque Teve um incidente com uma obra nossa aqui Eu tive que adquirir ela novamente Chegando aqui no nosso canal Uma obra foi essa aqui, ó A primeira obra Que chegou foi essa aqui, ó Quem conhece? O Entorno Religioso do Cristianismo Primitivo Volume 1 Religião Civil e Religião Doméstica Cultos de Mistérios Crença Popular Do Hans Josef Klauck Aqui, ó Capa bonita, né? Capa azul Aí você tem um segundo aqui, ó A segunda obra que chegou pra gente Aqui, tampando aqui Outra que chegou foi essa aqui, ó O Entorno Religioso do Cristianismo Primitivo Volume 2 Cultos aos Governantes e Imperadores Filosofia Gnose Aí, ó Hans Josef Klauck Pois quem quiser aí morar Pode fazer review dessas obras Pode fazer Depois escolhem aí Quais obras que a gente pode fazer A gente vai apresentar aqui A obra que eu peguei novamente Porque teve incidente com essa obra aqui Infelizmente E aí eu tive que pegar mais uma vez ela Que até tem a review aqui no canal Essa aqui, ó Teologia Paulina Que é o Paulo Uma Teologia em Construção Do Andrés Do Miller, né? Do Jean Daniel na Est E Daniel Marguerati São organizadores Nem abri ainda Tá tudo no plástico Tem review no canal, tá? Só procurar lá A questão da playlist Teologia Paulina Vai estar lá o review Até Uns bons Uns meses atrás Que eu fiz o review dessa obra aqui E aqui nós vamos fazer obras Praticamente inéditas também, né? Só aquela obra ali Que é praticamente repetida Essa aqui Quem conhece, irmão? Isso aqui foi uma surpresa Que a gente encontrou no site Dicionários Dicionário De monoteísmos Judaísmo Cristianismo E Islã Que Círio de Micon E Denis Moro Organizadores Essa obra que eu não conhecia Tava na promoção No site lá Interessante Vamos lá Quinta obra Apareceu também Tudo estava com 60 65% de desconto E aí valeu muito a pena Aqui, irmão Esse aqui é um autor Bastante conhecido, né? Gettyson Que tem uma obra Sobre Jesus histórico Também na lojola Do capa verde Tem uma obra também Da voz Sobre teologia do novo testamento Que é o movimento de Jesus História social De uma revolução De valores Aqui, ó Essa obra aqui Tem quase 500 páginas Tá? Uma obra compacta Ela pequenininha Menorzinha, ó Muito interessante E a última Pra quem é ficcionado Aqui em filosofia Teologia também junto Você tem aqui, ó Quem conhece Essa obra aqui, irmãos? Vitória Rosley Deus enquanto razão Ensaios sobre teologia filosófica Olha aí Mais uma obra Da edição Aqui, ó Tá aí, irmãos Essas seis obras Que chegar até Vem também Desmarca páginas Interessante Tá aí o unboxing Da gente aí, ó Chegou Essas seis obras E quem quiser Que a gente faça aí Um review A gente vai estar preparando aí Tá bom? Só os irmãos Deixarem aí No comentário Quais obras que Vocês estão aí Interessados Que a gente faça aí o review Tá bom? Mais uma vez Muito obrigado Por ter ficado com a gente até agora Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.